Oi meus amores, eu vim aqui no mercado fazer uma comprinha. Uma compra pequena, mas uma comprinha. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já peguei meu carrinho aqui, a minha bolsa tá aqui. Parece que tem promoção aqui hoje. Olha a uva. Olha só, não tá tão caro. 414. Olha o abacaxi, o abacaxi tá bonito. 627. Laranja. 387. Kiwi. 4 unidades. 538. 538. Tangerina. 214. 171. Vou levar uma dessa. Gostei dessa maçã, hein? 6 maçã por 646. Nossa senhora. Tomatinhos. 1 caixa de 6 unidades por 322. 2. Eu vou pegar aquele puto no meio. Vamos lá. 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 Esse aqui. Muito bom. Vamos lá. Do outro lado. Tem chá. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Bora pra casa, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui a geringonça que eu fiz aqui. Amarrei uma sacola aqui na garupa, né, e coloquei a bolsa verdinha aqui na cestinha. Coloquei aquela bolsa colorida, cor de rosa, dentro da bolsa azul e amarrei na garupa. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Assim, olha. Quem não tem cão, caça com gato, né? Esqueci o meu elástico lá em casa, de amarrar aqui na garupa. E aí coloquei aquela bolsa rosa dentro dessa aqui. E ela tem um fiozinho aqui, ó, que dá pra prender aqui, ó. E a verdinha com frios, coloquei aqui na cesta. E aí a minha compra deu o total de R$ 8.577, tá bom? Eu não vou tirar a compra pra mostrar, porque foi aquilo mesmo que vocês viram no carrinho, quando eu fui pegando. E é isso, gente. Vou subir na minha magrela e vou embora pra casa, que eu ainda vou cozinhar um feijãozinho, que eu deixei de molho. Como eu tava falando, vou cozinhar um feijãozinho, que eu deixei de molho. E uma carne moída. Uma toeira de chave. Jesus, amado, não entra. Meu Deus. E fica assim, ó. E fica assim, ó. E bora, minha gente. Ai, meu Deus. Tô com medo de cair. Ui! Então, sol bem bonito aqui. E aí E vamos, minha gente. Eu não posso correr, senão caem as bolsas. Aqui é perigoso. Olha como o tempo tá gostoso. Tá bem bonito, hein? E eu estou como? E vamos que vamos, minha gente. Não pode ficar andando com o celular na mão. Perigoso cair. E se a polícia pegar, dá multa, viu? Até depois, tá, minha gente? Beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Tchau. Um beijo pra todos vocês aí que tá chegando agora. Vou deixar seu like, seu comentário. Se vocês acharam o o valor das coisas aqui muito caro, tá bom? Vou parar aqui. Que eu vou atravessar a rua. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL